Outfitzão do Dom Fício, mano. Tá vendo esse oclinho? Herança, meu parceiro. Tá vendo esse troço, essa camisa branca aqui? 57 doll, mano. Tá vendo essa calça aqui, ó? Essa calça foi 7 mil doll. Esse cinto da ADF aqui, mano, melhor que da Off-White, mano. 1.300 doll, velho. Tá vendo essa luva aí gigante que tá no braço esquerdo? Hoje eu ia falar direito, mas tá errado. Braço esquerdo. É o direito, é o direito. É o direito? Ah, é o direito. Ah, tá certo, tava certo então. Lubinha do braço direito, mano. 7k de doll, mano. Tô de Tracer, porra. Tô de Tracer. Tracer, traço. Ai, saudade. Saudade? Tô de Tracer. Não sei. Hum, tem Tracer. Eles tem embaixo. Velho, eles tem embaixo, mano. Ah, eu vi. Eu vou ter que pegar um Genji. Não vou poder jogar com a minha Tracer. Vou sim. Tô brincando. Olha a Lúcia. Cadê a Lúcia aqui? Ai. Não acredito que você mandou um oi, tudo bem. Quase faleceu por causa disso. Moleque, tem um monte de jogo. Eu mandei, cara. Bora, galera. Pisa no ponto. Ai, não vou poder lutar. Vou sim. Vamos, vamos. Boa. Ah, Tracer aí. Tá Lúcia. Não tá mais, não tá mais. Não tá mais. Não tá mais. Não tá mais. Pega, pega a Diva, pega a Diva, pega a Diva, pega a Diva. Pega a Diva, pega a Diva, pega a Diva. É o Tracer? Não, pega a Diva. Ah, a Tracer tá louco. Meu Deus, o que tá acontecendo aqui, velho? Tô na Diva, tô na Diva. Ó o Lúcia aqui na direita. Cheguei, matou a Diva. É arte sozinho no ponto. É nosso. Tem o Lúcia ainda, velho. O baixo não tá chegando. O baixo não deles tá ferrando o jogo deles. Então, com DPS a menos. Responde a Diva, cara. Matei, moleque. Olha o Lúcia. Lúcia, na estátua. Boa, pegamos o Lúcia, é nóis. Ó, o Tracer tá vindo aqui pra direita. Ó, eu ia passar pra tua casinha. Ha-ha, anulei. Boa. Pega a Diva. Vai na Diva, vai na Diva, vai na Diva. Ai, droga. Calma que eu tô vivo, calma que eu tô vivo. Calma que eu tô vivo, cara. Re-aça, tá louco. Re-aça, tá louco. Re-aça, tá louco. O Lúcio. Nossa, o Lúcio tá voando. Boa. Tô no baixo. Baixa não tá louco. O Lúcio tá louco. O Lúcio tá louco. Que bomba. Que bomba, meus queridos amigos. Ô, caralho, velho. Nossa, o time é muito bom, velho. Tô louco, velho. Essa mulher, esses não tem nem como, velho. Ai. Putz. Três abadinhos, sério. Mecrel, filha da mãe. Nossa, achei que ele já tinha usado bem. Calma, olha a minha visão. Olha a minha visão. Não tô conseguindo olhar, não tô conseguindo olhar. Não conseguiu olhar. Sacanagem. Ah, mãe, relaxa. Amor, você... A mãe se arruchou em mim, pensando em fazer nada. Ai, cara, vai cair. Nossa. Ô, olha o level de lá, cara. Que dó desse cara, mano. Que dó. Percebi... Mano, eu não vi essa Tracy fazer alguma coisa nesse jogo. Na moral, não vi. Não vi ela fazer uma coisa nesse jogo. Quem? A Moira? A Tracy. A Tracy. A Tracy. Seria a Moira e eu não vi elas quase no jogo. Não, esse é o Mercy. Este é o Mercy. Psssss. Cuidado aqui com o seu pulo, hein. Seu pulo pode te prejudicar. A Mercy. A Mercy tá muito louco. Ah, tá regenerando metade da vida. Boa, 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 boa. Nem Tracy. Tracy. Boa. Isso faleceu. Boa. Pega, 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 orista, pega, orista. Orista, orista. Tá morto, tá morto. Meu filho, vou madrugar nesse jogo aqui, moleque. Tá ligado? Ai, eu joguei minha bombinha errada, cara. Sacanagem. Boa. Isso é uma cura, gente. Deixar a DPS de lá. Oh, mãe, se... O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? O que? O que? O que, velho? O que? Ela é muito louca, velho. Como se é uma Mercy boladona. Agora, agora a Mercy, acho que é a Brigitte. Oh, esse McCree é vesgo, mano. Só com Bang. Só com Bang, né, McCree? Oh, tem soldado também. Deixa eu dar uma. Ih, cheguei no momento errado. Sai daí, cara. Sai daí. Essa aí, essa aí. Tô de boa. Isso vai ajudar. Mano, o McCree deles é mais perdido que tudo. Soldier, não atira parado. Palado. Hum, errei a bomba. Não sei qual McCree que é. Joga deles. Ainda bem que eu me escondi. Ai, quase que eu corri. Quase que eu corri. Quase, velho. Vamos, Ana. A Ana tá no ponto, meu Deus. Ana, agora. E agora que eu vi que o Rude Fox se matou, né? Ok. Se ele quer se matar, quem sou eu pra impedir? Eu aperto o TAB toda hora pra ver, tipo, se eles tão mudando de personagem. Também. Mano, que raiva. Eu pulei no ponto. Eu pulei no ponto. Eu pulei no ponto. Quase que eu morri. Morri. Quase que eu morri. Quase que eu morri. Ai. Agora eles vão conseguir pegar o ponto, eu acho. Calma, calma. O soldado, eu tô no meu filme. Vem, soldado, vem, soldado. Por aqui, soldado. Ih, soldado, muito bom. Muito bom com você, soldado. Soldadinho de chuva. Soldadinho de chuva. Ah, 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 sai. Ai. Ô, caralho. Eles tão me comendo no vivo, lá dentro. Matou. Caraca, a Brigitte não morreu. Morreu. Ai. Quase. Nossa. Ainda bem que eu tenho reflexo super rápido. Quase morreu, velho. Caraca, mano. Ainda bem que eu tenho reflexo. Tá bom. Ih, a Moira morreu. Mas a Solista é boa, velho. Ela põe certinho. Ah, ela é boa. Joga bem, joga bem. Ô, o McRiddles é horrível, velho. Nossa, ele tá só parado. Ele é muito vesgo. Não que vesgo seja um problema, mas GG. Ô, roubaram minha medalha de ouro em kill, velho. Então, eu tava jogando bem. Peguei bronze. Nosso time tá jogando bem mesmo. Uou. Esse cara, esse cara, ele pegou o primeiro lugar no final. Nossa, ele devia ter teado o A, hein. Nossa, nem é um pouco vesgo. Não. O nosso McRiddles também é vesgo também, né? Nah. Né? Não, eu vou botar em mim, velho. 27 eliminação. O cara pegou por uma eliminação a mais. Eu joguei bem. Eu causei problema. Eu sou causador de problemas, cara. Causador de problemas. Agora, level 4 aí, ó. Tamo aí. Mas não veio. Level 4. Tamo aí na luta. Tamo aí na luta pro level 4. Level 5. Level 4 mais 600. Ô, moleque. Olha esse VVD, hein. Tem mais uma. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho